A nossa próxima questão da prova de 2010 do Enem, estamos aqui resolvendo o caderno azul, é a questão 60. Vamos para ela. A lavoura arrozeira da planície costeira da região sul do Brasil comumente sofre perdas elevadas devido à salinização da água de irrigação que ocasiona prejuízos diretos, como a redução da produção da lavoura. Solos com processo de salinização avançado não são indicados, por exemplo, para o cultivo de arroz. As plantas retiram a água do solo quando as forças de embebição dos tecidos, das raízes, são superiores às forças com que a água é retirada do solo. Então vamos lá. Eu estou falando de transporte de água do meio para a célula. Transporte de solvente. Fica a dica. Vamos lá. Nossa questão. A presença de sais na solução do solo faz com que seja dificultada a absorção de água pelas plantas, o que provoca o fenômeno conhecido como seca fisiológica, caracterizado pelo pela. A. Aumento da salinidade, em que a água do solo atinge uma concentração de sais maior que a das células, das raízes das plantas, impedindo, assim, que a água seja absorvida. B. Aumento da salinidade, em que o solo atinge um nível muito baixo de água e as plantas não têm força de sucção para absorver a água. C. Diminuição da salinidade, que atinge o nível em que as plantas não têm força de sucção, fazendo com que a água não seja absorvida. D. Aumento da salinidade, que atinge um nível em que as plantas têm muita sudação, não tendo força de sucção para superá-la. E. Diminuição da salinidade, que atinge um nível em que as plantas ficam túrgidas e não têm força de sudação para superá-la. A. A. Diminuição da salinidade, que atinge um nível em que as plantas ficam túrgidas para superá-la. Onde, dentro das mecânicas de transporte transmembrana, eu tenho o solvente sendo transportado. principalmente nesse exemplo que eu estou dando qual a condição dos meios para determinar o fluxo desse solvente resumindo a obra eu estou falando de osmose o meio mais concentrado acaba puxando a água do meio menos concentrado porque como todo processo de difusão a tendência é igualar as concentrações na difusão simples e na difusão facilitada eu movimento o soluto de um lado para o outro para igualar a concentração do soluto então eu tiro a concentração eu diminuo a concentração do meio mais concentrado e aumento a concentração do meio menos concentrado movendo o soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado na osmose que é um tipo especial de difusão o que eu vou fazer? eu vou tirar a água do meio menos concentrado e vou jogar no meio mais concentrado para que isso? se eu tiro o solvente do meio menos concentrado eu aumento a concentração dele se eu coloco o solvente no meio mais concentrado eu diminuo a concentração dele e aí eu vou propor essa situação de transportar a água de fazer aí esse transporte de membrana no caso dessa planta o que que acontece? se eu estou querendo absorver água eu preciso que o interior da planta as células da planta tenham uma concentração maior que a do solo para que a água saia do solo e vá para a planta meio menos concentrado para o mais concentrado movendo solvente quando eu aumento a salinização do solo eu não vou permitir que isso aconteça porque a concentração de sal do solo será maior que a concentração de sal de sais das células da raiz da planta então é mais fácil a planta perder água do que ela absorver por conta da osmose que alternativa dentro desse sistema me dá exatamente essa possibilidade a alternativa A aumento da salinidade do solo no caso em que a água do solo atinge uma concentração de sais maior que a das células das raízes das plantas impedindo assim que a água seja absorvida parece uma questão de botânica parece mas é uma questão de citologia é uma questão de transporte de membrana plasmática e a água seja absorvida e a água seja absorvida